Eu ouvi você falando muito de Telãozinho, você tá puxando muito o saco do Telãozinho. Mas deixa eu falar pro pessoal aqui, ele tá puxando muito o saco do Telãozinho porque Telãozinho faz parte da banda Babalu. Com certeza, né? A banda Babalu tem 3 anos de estrada e há 2 anos e meio o Telãozinho é um dos que comandam a frente da banda. Junto com o meu brother Alisson, que é alagoano, e Telão, que é sergipano e que bota pra quebrar na swingueira. Agora me diz, quem quiser, quem tiver afim de contratar a banda Babalu, que é uma mistura de... A Xé e Pagode, né? A Xé e Pagode, liga pra quem? Fala com a gente, Fábio Ramalho, é só ligar pra 7988473004 e levar a gente pra sua cidade. Falei, Fábio. A certeza é show de bola. Obrigado pelo seu carinho. A sua nota pra Festa do Bom Jesus 2012? Ó, nota 10, né? Cada ano tá ficando melhor. Então tá todo mundo de parabéns e nota 10, cara. Espero para o ano ser melhor, né? Aproveita aí e manda abração pra Reverton Record. É isso. Como é o meu nome? Reverton Record. Mas pode chamar de Recorreco mesmo, que ele atende do meu jeito. Então um abraço, Recorreco. Tudo de bom sucesso, meu brother.